O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Qual a sua avaliação desde a chegada da Operação Golfinho de Raps? A Operação Golfinho chegou dia 24 de dezembro. Estamos com um reforço de 11 policiais agora até o dia 31. Dia 1º vai vir mais 4 policiais somando um total de 15. Desde o dia 24 já teve uma redução significativa nos índices de criminalidade. Já reduziu bastante os arrombamentos. Estamos intensificando as barreiras, que não é só trânsito que visa as barreiras. A barreira também visa a questão da segurança, que é a identificação dos ocupantes do veículo. A situação do veículo, se o veículo não é roubado, não é clonado. Então tudo isso abrange dentro da barreira de trânsito. Então a Operação Golfinho está sendo muito importante nisso aí, porque antes de vir a Operação Golfinho não tinha efetivo. Então nós estávamos passando por uma dificuldade grande sobre isso aí. Agora com eles vamos poder fazer um trabalho, pelo menos na época do verão, nós vamos poder fazer um trabalho bom aí. Eu já estou no Pelotão há seis anos. Eu estava destacado em Sentinela, mas toda a rotina do Pelotão eu já acompanhava. Nas férias do Tenente Escapim e do antes do Tenente Escapim, do Tenente Roll Off, eu sempre substituí eles na época das férias ou em disponibilidade. Então sempre estive junto do Pelotão. Conheço toda a rotina. Sei bem como é que é o sistema de trabalho aqui, como é que é o nível de ocorrência dentro da cidade. Só que assim, todo mundo sabe que o efetivo é pequeno. Nós fizemos um trabalho lá em Sentinela, numa época em que a gente estava contando com todo o efetivo. Só que também Sentinela, como o Seu Grande, também está com precariedade do efetivo. Olha, aí é trabalhar mais com menos. É o que a gente tem feito. O pessoal nosso aí, eu digo assim para vocês, que eles estão se esforçando o máximo. A gente recebeu um suporte de horas extras aí, que capacita o policial a trabalhar além da sua carga horária, reforçando as equipes. E agora com a Operação Golfinho, a gente procura melhorar cada vez mais. Só que assim, a Operação Golfinho é até fevereiro. Em março já temos uma nova luta aí. É que nem eu dizia para o Tenente Escapim, na época do Tenente Escapim está vindo de bora, a gente tem que matar um leão por dia. Porque a gente tem que trabalhar a mesma importância com pouca gente. A Brigado Militar fez uma prisão essa semana, semana passada, aliás, de um indivíduo que estava efetuando diversos, suspeito de efetuar diversos arrombamentos na cidade. Como é que foi essa ação? Bom, essa ação foi inesperada. Nós não estávamos programados para fazer a prisão naquele dia. Foi um arrombamento que estava em andamento na creche do Rolf. Inclusive estava eu de serviço naquele dia, eu e mais um soldado da Operação Golfinho. Fomos deslocados para lá, para o local. Era a única viatura naquele dia que estava de serviço na rua. E nos deparamos com aquela situação. Identificamos dois indivíduos no interior da creche. Um dos indivíduos era esse suspeito de vários arrombamentos na cidade. Então a gente, no primeiro momento, conseguiu apreender um menor de idade, um menino de 15 anos. E depois tentamos a captura do indivíduo, que todo mundo conhece para o Italgani, que acabou efetuando disparos contra a nossa guarnição. No momento da fuga dele, que ele conseguiu pular do muro, efetuou dois disparos contra a minha guarnição. Houve uma troca de tiros rápida, sem nenhuma consequência. Tudo disparos técnicos ali, visando também cuidar as residências. E muitos curiosos que já estavam concentrados na frente da creche. Então naquele momento ele havia conseguido fugir. O que nós fizemos? Bom, vamos nos concentrar agora na apreensão do menor. Prendemos o menor, levamos para a delegacia. Estávamos fazendo todo o procedimento ali de registro da ocorrência. quando a nossa sala de operações, aqui o 190, recebeu uma denúncia. E o indivíduo, o Italgani, estava na casa de familiares. Primeira coisa, qual foi a preocupação nossa? Verificar se essa denúncia tinha fundamento. Então a gente procurou ver se a denúncia era consistente. E era. Tanto é que a pessoa que ligou para nós não se identificou. Mas ela deu riqueza de detalhes nas características do indivíduo. Inclusive o indivíduo estava com um machucado no pé. E realmente durante a fuga ele se machucou. Isso foi comprovado depois com o exame médico. Ele foi submetido. Então, eu com aquele suporte que eu tinha da operação Golfinho, o que eu pensei? Vamos fazer uma operação rápida e em questão de minutos. Conseguimos organizar o pessoal que estava no alojamento de folga. Primeiro o que fizemos, o pessoal que estava de folga, estava sem farda, se equipou com armamento e colete. E tomaram a frente no cercamento da residência. E depois foi a viatura, com a posse do mandado de prisão, que no caso visava a residência dos familiares do Italgani. Fizemos o cerco na casa dele e aí conseguimos ter isso na prisão. Tudo dentro da técnica, com firmeza, mas com respeito e profissionalismo, conseguimos fazer a prisão do Italgani. E foi uma vitória do nosso efetivo, mas principalmente dessa pessoa, que infelizmente eu não posso elogiá-la aqui, porque foi uma ligação anônima, mas que tirou de circulação o indivíduo. Se não é o autor, ele estava envolvido em vários arrombamentos, suspeito em vários arrombamentos, inclusive roubos à residência. Tínhamos informação, sim, que ele estava de posse de arma de fogo em outras situações. Inclusive roubos ao comércio aqui da cidade, onde as pessoas suspeitaram dele, identificaram ele e ele estava de posse de arma de fogo, sim. Então é uma vitória do efetivo, mas principalmente das pessoas que ajudaram a fazer a pressão. Inclusive quando nós estávamos fazendo a prisão na residência dos familiares do Italgani, várias pessoas ligavam para cá, dando outra localização. Então como tem gente que ajuda, tem gente que atrapalha, para tentar desvirtuar o trabalho da polícia, tentar tirar do local ali. Nós já estávamos com ele preso, mas diziam que ele estava em outro local. Uma questão de querer dificultar a prisão dele, mas foi um sucesso, foi tudo certo. O senhor acha que esse suspeito tem apoio de outras pessoas? Com certeza, porque ali na creche, um levantamento preliminar que teve das funcionárias da creche, foi levado muita coisa, foi levado televisão, foi levado frigobar, foi levado computadores. Isso aí não se carrega em minutos, isso aí foi uma ação que eles tiveram durante a madrugada, com suporte de outras pessoas para carregar esses objetos. Entendeu? Então isso aí vai ser investigado pela polícia civil. Todas essas informações, inclusive do possível suspeito que está com esses objetos furtados, já foi entregue para a polícia civil. Claro, toda essa informação tem que ser levantada, tem que ser ouvido algumas testemunhas lá. E a gente pede que se alguém tiver alguma informação, que por favor ligue para a delegacia de polícia, ou ligue para o 190, não precisa se identificar. Até porque quem sofreu a falta desses equipamentos eletrônicos, é as crianças que estavam na creche, que atendem 80 crianças. Inclusive, brinquedos também foram levados das crianças. É a própria comunidade ali da Vila Rouro, que foi atingida com esse arrombamento aí. Então, uma luta, que até conversei com a diretora e com os funcionários, de anos para tentar montar uma estrutura boa dentro da creche ali, infelizmente aconteceu isso aí. Mas esperamos com a investigação e as pessoas, a população nos ajudando, a gente consiga recuperar esses bens furtados aí. O senhor acha que a participação da comunidade é fundamental para o trabalho da Brigada Militar? Sem informação, a Brigada não tem como trabalhar, entendeu? Porque nós não temos como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas aquele cidadão que está ali, que está vendo a ocorrência acontecendo, ele pode ligar, ele não precisa se identificar, ele pode ligar, e se possível, dando características do suspeito, características do veículo envolvido. Isso aí ajuda muito na prisão e na identificação desses suspeitos aí. Então, a população é principal nisso aí, é principal para fazer a prisão.